Vamos! Vai! Eu vou falar com as meninas que depois você vai lá e fala com os meninos, por quê?! Flexi, o que vocês estão achando da festa causa em perdidão na Festa da Paz? Tá pulando?! O que vocês estão achando na festa causa em perdidão na Festa da Paz? O que vocês estão achando da festa causa em perdidão na Festa da Paz? O que você está achando da festa calça em perdidão na Casa da Paz? E você, o que você está achando da festa calça em perdidão na Casa da Paz? E você, Basílio? Não é fácil, paciente! Não é fácil! Agora vamos lá! O que vocês estão achando da festa calça em perdidão na Casa da Paz? Tá bom? E você? Mas não é fácil, te tome em perdidão na Casa da Paz. Depois eu vou abrir! Você, o que você está achando da festa calça em perdidão na Casa da Paz!? O que você está achando da festa calça em perdidão na Casa da Paz? E é vídio? Não é fácil O que você está achando da festa calça em perdidão na Casa da Paz? Amém. Amém.